Desembarcamos aonde? Chegamos! Em Punta de Oeste Punta de Oeste, bebê! Esquece! Agora ela está em outro país, né, bebê? Esquece! Está como? Estations? Estations ainda não, né? International Nations Opa! Boa imagem aqui, hein? É! Está vendo? Vamos filmar! Primeiro eu filmo e depois eu me divirto. Primeiro o trabalho! Primeiro eu vou mostrar para todo o trabalho! Aí a galera tem que deixar o like, né? Tem que deixar o like, tem que comentar! Aí, ó! Vai dar um vergonhão? Vai! 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 Fazer aquele rolezinho, a orla aqui suave! Tem comida de tubarão ali, ó! Salão sobe em ler em inglês! É! Fazerena! 2.500 passageiros no navio, mais ou menos! Não sei a informação ou certo! A única pessoa que viu um tubarão foi... No ano! Olha, cara! Está ouvindo muito funk! Tubarão! Tchau! Olha, faz vendo o lugarzinho, hein? Bonito, hein? Uhul! Ó, então ao mesmo tempo, ó... Eu falei que estava ventando, mas quando bate o sol, o sol está quentinho, ó! Assim, ó! E aí, Lu? É bonito! A gente não é pra andar assim, ó! Te conhecer um pouquinho! É, suave o navio lá na beirinha lá! Daqui a pouco eu vou tomar mais próximo pra vocês! E pra quem quer conhecer, hein galera? O legal é que assim, fica o pessoal na... 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 na Orla abordando pra levar pra passeio na cidade! Particularmente não achei caro, viu? O City Tour! De duas horas! E eles aceitam em dólares! Sai 30 dólares! Ou até mesmo em reais, galera! 80 reais por pessoa! É, vai vendo! Dá um rolezinho na cidade, né? Compensa! Quem sabe na próxima vez a gente não faz, né? Querendo ou não, o conteúdo dá mais pro canal! Então, já sabe! Deixa o like! Comenta bastante abaixo! Quem sabe da próxima aí a gente não grava pra vocês! Por enquanto, vai ficar só... Conhecendo aqui um pouquinho por alto! Na Orla! Na beira! Fazendo uma caminhada! Mas a arquitetura é curtinha de perto, ó! Mas, ó! É bem legal, gente! Bem legal! A água tá com uma fortuna! Olha essa cor da água ali, ó! É! Ela vai chegar lá, ó! Ah! Mostra aqui a cidade também, ó! É mesmo, né? Da hora! Aí, galera! Vocês estão... Canal do Fiote 03 já tá no Uruguai! Ai, pai! Esquece! Vai Vem! Ai, eu vou mostrar mais pra vocês lá! De nada, sim, vou pra ir mostrar praia! Aqui ó! Bem! Senhor! Tem que reparar em espanhol? Para... Para de... Pensa no cara que brilha, mano. Não é maior, não é? Isso é espanhol. Não, isso é italiano. Está vendo? Esse é próprio, você quer saber qual é o inglês. É muito bilingüe com esse menino. Você se confunde todo. Si, um pouquinho para falar espanhol. Gostei? Mucho? É sim. Mucho. Pero que mucho? É. Hablo mucho. Olha que da hora, galera. Se liga. É da BM, ó. Que da hora, o maior brisa. Olha lá. É a da BM, não é? Avenida Europa? Aí. A praia chave top, né? Para o rolê da hora. Aí o senhor vai ficar apagando o pau aqui. BM, né, pai? Se liga, cachorro. Chapada. E a plaquinha vai igual do Brasil. Igual do Brasil. República Argentina. Pina. Olha o rolê lá. Tá escrito o quê? Deixa eu filmar pra vocês. Tradutor, traduz aí. Ó, que chave, véi. Ali cinco de punta. Ó, se liga, véi. Acho que o Homem-Aranha aqui é chave, hein? Caraca, isso aqui tá da hora. Aí, ó. Spider-Man. 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 Tá atrapalhando a foto aí, né? Ó. 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 O Homem-Aranha aqui. O Homem-Aranha aqui. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha aqui. aqui ó o que mais tem ó bichis vindo em raia falei a gente linda agora vai ver a mão na praia não ver a mãozinha na praia ó se liga no bm peraí é onde é louco aqui ó vai vendo é a bandeirona da argentina e os cassinos ainda vai lá que o pessoal respeita a faixa de pedecer e agora vai lá Vai ficar isona. Olha que legal. Eu quero ficar offline agora. Bandeira na negrinha. Olha, vai vendo? Estilo do jogo. Dá pra você entrar. Dá pra gravar com o Notávio Caio, né? Fica vindo da Europa aqui. Filho lelinho. E aqui, eles respeitam a faixa, mano. Aí eu vou dessa vez e o cara tentou ver. Ele respeita a faixa. Clássico. E aqui que tem lá? É o farol? Tem o farol lá na frente. Como que o Notávio agora pode ter acesso na fareia? Já pode pular um mortal que já cai lá? Não, já. Vamos por aqui, tá? Praça da mão aí, ó. Bora que bora. Ah, tem o drone aí, ó. Podia ter trago o drone também, ó. Que abenço. O drone pode embarcar? Pode. Cadê não? Cadê? Tô aqui, ó. Tô perdido, hein? Tô aqui. Tá em Nárnia e o farol lá na frente. Olha, aqui dá pra surfar, hein? Cadê o surf? É, rapaz. Chegamos na... Como que é o nome? Praia da Mãozinha. Cadê? Ó. Nomeado pelo pior. É, Praia da Mãozinha. Isso que dá o nome para os lugares. Vamos lá ver a Praia da Mãozinha por ali agora. E agora? Aqui, ele é um monumento turístico, não é? Não é? É. 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 A areia é gostosinha, mano. Tá muito quente. Tá muito quente. Tô ocupando, cara. Gostoso, né? A areia. É diferente, mano. Vamos ver como que é a água, aí. Deixa eu. Olha lá a Luana se aventurando. E é, Lu? Hum, esse cheiro aqui não é muito legal, não, hein? É um cheiro diferente. Olha lá, poderosa, ó. Já foi? Poxa, não deu nenhum mergulho. Já saiu. Ainda. Ai, que nojo. Agora tá de boa. Ó, poderosa, hein? A areia. Ai, sim, Lu. Ó, praeira. Olha lá. É lá, nós. Toma lá, ela é lá, nós. É um servetinho. Toma lá, é um servetinho. Ó, o Getão. É esse o patamar, né, pai? Ai, looks vermelho, Lu. Gostou da, é, Lux? Nossa, mano. Minha cara, hein? Vermelho ainda. Top. A vermelha é a minha cor, mano. Eu gosto de vermelho, mano. Ó, não, nem dá pra negar. Mas, ó. Aqui temos piladas artesanais. Vamos filmar, né? Senão, não ganha de sense. E, amiga? Quer ver mais? Só apaga primeiro, depois pega. Vai agora. Isso. Experimenta pra ver se você quer mesmo, ó. Não é de que é forte. Não é de que não gostei. Se você não gostar de algo, mais tem. É, né? Sim. Tramontana. Eu ia pegar isso. Você ia. É, esse eu vou pegar. Esse aqui eu vou pegar. O que? Agora eu vou pegar o sabor de caneta. Mas é claro. Aí sim, ó. Se liga. É, mas que é, não, pai? E aí, Lu? Tá se divertindo aí? Aí sim, ó. O que você pegou aí? E o I, com doce de leite, não sei do que. E um chocolate com amêndoa. Top. E galera, o agendimento do Pental, olha. Top. E hoje, perdeu a taxa de milagre. Eles deram uma hora. Ah, a porte. Diferente essa porte aí, qual que é? É, Caimã. Ai, ai, Lux. Tem bastante caminhonete, né? Tem até caminhonete da Honda. Manda o meu porquê não observar. Vamos correr aqui, né? Ai. Aí, os caras param aqui, ó. A Lana tá encantada. Eu tô falando aqui da hora. Tá encantada, com fato de eles pararem. Na faixa. Cadê? Só escuteu o barulho e já armei, já. E a placa não dá nem pra ver. Nem precisa. Não tá, não. Tá debaixo da rapeta. É louco. E a caminhonete ali de novo, ó. A branca lá. A branca bonita. Várias caminhonetes. A branca bonita, né? E aí, vamos atravessar a Honda. Agora. Balu, vai. Olha, meu Deus, meu Deus. Fala, fala. O quê? Passar na faixa. Não, 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 não. A alambretinha, ó, que louco. Aí, jovem. Agora, voltar, né, pro navio. Ó, que louco. Top. Nosso navio é aquele lá, né, Lu? É. Da hora. Cadê os patinhos? Cadê os patinhos? Ah, que bonitinhos. Top, né? Olha lá, que legal. Tem uns patinhos ali, Lu. Você vai lá ver os patinhos? Vamos lá ver os patinhos. Queimando? Ah, não vou pisa nessa areia. Não tá queimando aqui. A areia tá uns 200 graus Celsius. Ele falou que é quente pra caramba. Tá quente. Olha, olha. Ainda não. Parece... Já tem uma coisa lá. Aqueles outros de... de família, viajando dentro? Hein? Parece? É, pode falar o que for, mas... Essa aqui tá bonita e, mano, de ver, não tá? Tá bonita de ver. tá aproveitando aqui só pra ó e pra quem desacreditou do pilote lá nós aí ó não é tá é mas não tá no lugar né pai tá vendo o que você precisa fazer é voltar pra dentro de si e se perguntar é isso que você quer então corre atrás bebê tava com mais e também né investindo uma ganhinha né agora o pior que tá como é que eu tô brilhando foi tão grande tudo calmo tranks a pessoa chutando bola ali sim tá parecendo até um aquele cachorrinho do tempo que a água tá cheio de água marinha né aqui era bom para pular de mergulho aqui já é errado ele pelo jeito não achei de água marinha e aí ó ó ó ó ó ó Bora Joga, vambora. Cadê ele? Não vai poder entrar nesse lado assim? Ah, eu vou meter na marcha. Isso aí eu fantasiei. Aí não vai pro barquinho errado. Que legal. Vai, vai, Uruguai. A avião ali já encostada, mas não é esse não. É aqui, ó. Esse lado aqui, ó. E o Uruguai ficando pra trás aí, ó. Ah, vai dar pra ver agora. Vai dar pra ver não, mas, ó. Vai dar pra ver não. Aqui dá pra ver, ó. Dá pra ver. Aí, ó. Se liga, vai dar pra ver. Tô colocando aí, ó. EBSC. Fantasia. Bandona. Tchau. Tchau, Uruguai. Ui. Ó, o tamanho do bagulho aí. Não, 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 não. Tá lindo. Aí, ó. Tá vendo, Lu? Pode entrar de novo. Querendo comprar iPhone no Uruguai, ó. Vai. Abandona, filho. Isso aqui não. Por que que não pode, Lu? Fala aí. Pode. Aquela que não. Pode comprar, falar não. Se não, agora, ó. Passar na... Na Fandega. Eu coloquei no sujinho, mas tem nada a ver não. Deixa eu ver se você não tem. É. Com uma arma, eu vou fazer essa. Ó. Se liga, rapaziada. Ó o pianão ali, top. E, Lu? Partiu? Tá com o piano? É, não. Ó. Deixa eu descer. É, não. Deixa eu descer. É? É, porque... É o mesmo ponto que a gente passou. E agora, João, que nós já tomamos banhão. Já tô safe. A Lu também, ó. Queimei, ó. Bom bronze. É um bronzezinho. Tomar o que é agora? Tomar um cafezinho agora, né, bebê? Eu já sei o que é que era, que era um cafezinho com chetilha. Falei que você ia gostar do café com chetilha. Top, né? Sim. Eu vou ver o que eu vou querer agora. Não tem esse um chocolatinho. Acabou o chocolatinho. Gente, nada. Eu tenho aqui o chocolatinho. É que era outro atendente lá, né? É. Tá do outro lado. Tá naquele outro. É. Gente, nada. E agora eu vou tomar um... Um ática. Um ática? Ah, muito bom. Alcaceno é a parte que eu não me canso. Alana perdeu 20 dólares, mas fácil. Era melhor ter pego e jogado Black Jack. Olha aí, Lu. Vai, vai andar? Só que eu tenho um jogo. Uhul. Que legal. E agora, jovem. Ó o pai tá com. Tiloso, hein? Ó. Camiseta da Lacoste. Creme. Era pra ser branca, né? Mas, infelizmente, a Luana não trouxe a minha camiseta branca. Eu falei, Lu. Eu trouxe. A Luana, né? E a Luana toda gatinha. Dá um giro aí, Lu. Não, tô chateada aqui. Tipo, eu tinha separado um conjunto branco pra usar. O que que aconteceu? Deu ruim. Deu ruim. Quebrou o zíper. Não era melhor ter usado o vestido branco hoje? Pois é, né? É bom que a gente vai combinando, ó. Ó, a gente tá combinando, ó. Chega aí, ó. O Mr. B. Ó, puxado, hein? Vamos rolar agora. Acompanha. E aí, Lu? Carina, Lu. E a gente vai fazer o quê? A minha camiseta, né? Ah, gostei. Vou prestar mais cinco. E cinco, né? Aí, seu, hein? É, meu, seu. E dos oito. Tá bom? É bom. Aí, tu vai mais gelado. Não é agora gelado, né? Porque o meu tava. Então, tomar um minutozinho quando vai jantar, né? Aí, tu fala, você tá indo de um jazz ali, vamos dizer assim. E aí, você já vai pro outro barzinho. E aí, você tá igual do rolê. Aí, se pegar direito, eu tô na minha cara. E aí, galera, ó. Eu pedi tequila. E a Luana pediu um... Um brand. Brand, lá. É. Mas pelo jeito, ó. Se liga. Ó. A tequila foi pro lado da Luana, né? Como sempre. Mas a pessoa já decorou ela, já. Será que tequila é minha cara? É. E o brand vem pro lado do Fiote, ó. E aí? Beba tequila ou beba esse negócio aqui? Não, tem que beber tequila. E a gente vai mostrar o Fiote tomando tequila. Esquece, né, pai? Vamos lá, vamos lá. Vamos aproveitar que não tem direitos autorais. Tá filmando? Tô filmando. Vamos ver se ele já pega direito. Coloca sal. Chupa. Segura. Não toma ainda. Você tem que tomar junto com a tequila. Sem cara ver. Feia. Não é mal pra mim. Boa, hein, mano? E essa não é a ouro, hein, né? É a prata, hein? A ouro é gostosa. Gostoso. É bom, não é? Gostou com a do solzinho. Acabou já, ó. Tem que pedir mais umas 10, né? Não dá vontade de tomar mais? Dá. É melhor que o uísque, na minha opinião. Falei pra você. Agora toma esse negócio aí pra não ver. Vamos ver. É bom? É ruim? É suíço. Não, não tem uma bebida. Não é suíço. Ah, não. Não tem uma bebida alcoólica, galera. É fake news. Não. O vinho... Não, o único verdadeiro é o vinho, que vem na garrafa. Se não, o restante é mentira. Porque ele mostra que escute o rosê. É o rosê, o outro, todos os vinhos. Mas o restante é tudo fake news. Mas ele é o vinho. É só pra foto mesmo. Com o Instagram. É isso aí. Vou tomar mariquilas agora. Não, é a bebida também. É a luta da Poderosa. Olha lá, Lu. Falei pra Luna, vamos ver o pôr do sol. Mas o sol ainda tá onde? Ali, ó. Se liga. Raiado. Tá alto ainda. Será que dá tempo de jantar? Aí vai, dá pra ver, né? Olha lá. Da hora. Bonito, né, mano? É a luz, é a chave, velho. Deixa eu ver, Lu, se vai ficar bonitona essa luz. Olha ali, assim. Ui, vai dar nada. Ó. Ó. Ó, se liga. Chave, né, pai? Péssimo. Bora gravar a partidinha. Vamos lá, você viu? Um molinho. E foi. Essa é a partidinha, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, tá gravando, caralho. Caralho, tá gravando, caralho. Ó, quem viu? Só porque ela tá filmando. Tã-tã-tã-tã. Mano só. Eu decidi, meu chocador não pode dar. Uma mão só. Vou ir de mãozinha. Eu posso deixar meu chocador. Olha aí que joga, né? Que joga, que joga! É hora de jantar agora, vai! Não, peraí, vamos terminar esse outro ativinho! Um aviãozinho agora, no Grud. Vai vendo. Onde você é? Eu sou da Índia. Um dos estados que se chama Goa. Enfim? Obrigado. E aí, tem que falar inglês? É? Eu sou do inglês e não grita, sei lá? Ela fala inglês muito. Eu acredito assim, né? Eu sou da Índia, gente. Eu entendi a parte da Índia. Eu entendi a parte da Índia. Mas ele está morando em Salvador. Você não viu? Não, você entendi a parte da Índia. É bom. Gostou muito, óbvio. Está gostoso. Vamos cortar esse aqui. É o rosê. Esse aqui é bom, hein? Esse é o rosê. Vocês viram, mas o tubinho é a melhor opção, cara. Eles mostram o clima, assim. Eu não sei. É verdade. O restante parece que tudo é álcool falso. É. Abóide, cara. Entendeu? Não, não. Abóide. É. É por causa do gelo. É muito gelo, né? É balaica. Como é para ela? Não. Não. Mas é que o gelo daqui, né? Eu acredito que a água... E o gelo, né? A água daqui parece que não tem gosto de água. É. Aí mistura vira alguma coisa, sei lá. É. É. E fica um gosto estranho. Parece que não mata a sede. Hoje nós vamos jantar o quê, Lu? Nós vamos jantar de lavada. Uma combinação de dumplings. Dumblings. Não sei se é assim que ele fala. Chineses de sushi de legumes. Molho oriental de mostarda. Prato principal. Caçarece com molho de peixe e frutos do mar. Quer dizer, esse é o meu. O do fiote vai ser a carne, né? É a carne. Esse brasado. Com cachaça. Com cachaça. Que é a carne bovina cozida lentamente com a purê de abóbora. Deve ser bom, hein? Urra, se é bom. E amendoim moído. Só porque eu falei de amendoim hoje. Já bateu amendoim ali, hein? Afrodisíaco. 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 Aí vem um amendoim com casca. Uma boba cozida. E de sobremesa você vai pedir o quê, Fiote? Eu vou pedir o doido. Já falei qual que eu vou pedir. O pudim de arroz. O pudim de arroz. O pudim de arroz. É isso. É isso que tá escrito, né? O pudim de arroz. É, o pudim de arroz. É isso. O pudim de arroz com canela. É. Eu vou no Romeo e Julieta. Aí eu falo pra vocês. Vira vegetariano. Olha isso aqui, gente. Aí, ó. Olha aí, ó. Três tapiotas. Terceiro prato, eu acho, já. É, terceiro prato. Eu sou vegano. Eu sou vegano. Ah, eu falei errado, tá vendo? Eu tô confundindo isso aí, ó. Eu tô aprendendo. Olha isso aqui que delícia. Olha isso. É tapioca. É tapioca. É tapioca. Tá servida, né? Você está servida. Eu não vou conseguir nem tudo isso que está servida. Não, eu já consigo. É refogado. É que eu gosto de aprender receitas excelentes. Nossa, é bom. Aí, galera. Agora, ó. Olha o prato aí, ó. Hoje eu vou ter feio, gente. Ó. Vai ver. E aí, Lu? Você tá comodado? Ah, a Lu pediu a mesma coisa que eu. É, pediu a mesma coisa. Vamos ver se eu come, né? É, experimenta a cerveja. Experimenta. O risoto, eu vou ser sincera, eu comi ontem. Não é possível, né? Não é possível, né? É... Eu acho um pouquinho sensacional, né? É... Esse daqui é chamo esse? É... Vinho rosé. Isso. Vinho rosé. Tá uma delícia, né? Tá bom. Tá muito bom. Isso. Tá bom. Tá bom? Dá uma mordida nesse japonêsinho aí. Nossa, pegou ele. Logo é tudo. Ó. Bom? Parece os que a gente come em comida japonesa mesmo. É? Só o que tira e que não tem o shoyu. Mas o gosto é igual. Agora vamos experimentar aqui. Deixa eu pegar a ferramenta. Olha só. Um... 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 E aí, fiote? Dá sua nota. Um... 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 É isso mesmo, olha aí. Nossa, bonita. Não, mas o senhor tá bonita. Delícia. A Luana tá saída, hein, a Luana? Tá dando choque, hein, filho? Aí, ó. É? Vamos lá ver a noite. Falei pra Luana, vamos lá ver a noite, ó, se liga. Não tem razão, não, Lu. Olha que da hora, velho. Olha só isso. Olha que bonito, mano. Nossa, é chave, hein, meu. Rolê noturno, ó. Todo mundo de branco, ó. Fecha do branco hoje, ó. Da hora, hein. Como fala branco em inglês, Luana? Como o quê? Branco em inglês. Branco, white. White. Por que você tá tirando essa sandália já? Vai ter que lavar o pé pra dormir, você sabe, né? Eu vou tomar banho. É bom, né, tomar um banho mesmo. Ó, a baladinha lá, mas ninguém tá na balada mais, ó. Largaram de mão. A balada tá aqui, ó. É, tá melhorzinho mesmo, ó. Da hora, hein. Ó, ó essa coisa bonita, né? Bonito, né? Vamos ler aqui. Aí, ó. Boróis. Olha lá. Já andam bastante, hein, galera. Ainda dá. Ô, bexigues! Quero ficar bem à vontade. Acho que vou ficar com o pior, só. É, eu gosto, hein, mano. A gente tá tomando agora um coco louco. E a Luana só pensando em... E a Luana pensando em quê? Comer. A Luana já tá bêbada com um doce aqui, né? Um vinho. Comida só bêbada, não? Vai com o que? Todo. Toma um pouquinho. Vamos lá. Comer. 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 Aí você fala assim, não, Flávio, vou tomar só mais um coco louco. Isso aqui não. Aí eu vou dormir, né, mano? Vou dormir que eu tô com sono. Todo planejamento foi pra dormir cedo. É. Mas agora é 10 horas. A Mangã tem um novo destino. E aí, galera, já deixou nos comentários qual o destino você acha que vai fazer. A Luana tá levemente alterada. Vocês já perceberam? Eu bebi o mesmo tanto que ela, galera. Não tô acreditando. O que que ela bebeu que eu não bebi, bicho? Que eu queria essa brisa aí de narninha. E o fiote tá como? Se lag. Se lag? Se liga. Mas eu não tô, mano. Vai por mim. Eu não tô de boa, velho. Tô suave. Eu não tô nem uma brisinha. Nem aquela moleza que eu fico malemolente e não fiquei. Não, eu não vou negar, não. Eu tô. Então hoje, hein? Nossa, eu fazia aqui um pouco a cabecinha. Assim como? Caraca, você tá zoando, mano. Não é possível que você bebeu quando eu bebi vinho, mas é pra você. Hoje eu tô. Rapaziada. Ela tá morrendo do outro lado ali enquanto eu gravo. Eu devia ajudar ela, né? Devia. Quer um tapa nas costas lá. Ela entrou no lugar errado. De novo. De novo. Isso aí não, isso é um sinal, hein? Eu não falei nada com nada. Meu, muito bom, velho. É gostosa essa bebida. É gostosa. A piscina tá doce, a carne tá boa, a piscina tá boa. A batata tá boa. E agora não é para onde, Lu? Para para a piscina. Aí, ó. Eita, é a alegria do Fiot, mas se liga. É pra deixar o cara feliz, Lu, é? E aí, agora eu pedi o quê agora? Coffee. Coffee shampoo. Coffee shampoo. O que é o que? Water. Oh, my God. É. Olha só. É, por isso que eu não bebo, olha. Aí, bebe, hein? Agora o café vai dormir. Hoje aqui é ao vivo. Onde tá onde? Offline. É, galera. E nós tá como? Eu tô aqui, ó. Sentada em frente à porta do nosso quarto, porque o Fiote esqueceu o cartão dele lá no bar. Eu que bebo e ele esquece as coisas, gente. E aí, o que que acontece? Eu fico aqui, ó. Sentada, esperando, aguardando. O que é o meu Deus? É, ó. O que é o meu Deus? Que leitude. Chegou, galera. O cara é... Mas... É... E eu que bebo. Mas não foi bebida, foi o acidente deles, que eles devolvem o cartão. Não é para os meses? Fala aí, o que aconteceu, Fiote? O cara esquece, eles devolvem o cartão, Fi. E eu quase caí duas vezes, cara. Tá bem bacana, viu? Levemente alterados. Eu vou dormir, eu tô com sono. Toma esse seu café. Cadê? Derramar café mesmo, café. O que me fez perder toda a consciência. Ai, vamos tomar café. Olha, a caminha tá arrumada de novo. Olha o cafezinho com chocolate pra mim dormir. Vai, lenta aí. Eu tô chapada. Eu tô chapada. Ele que esquece o cartão. Não, ele não esquece o cartão, não. Ele não devolveu o cartão. Eu fiquei moscando no café. Me deixei levar. É, galera. Vai achando. É, rapaziada. Perrengue chique. É outro nível. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Então, agora só amanhã com fé em Deus. E amanhã, mano, o destino é top. Você achou que o Uruguai era só o rolê final? Esquece, pai. Isso aí era só o começo. Então, até amanhã com fé em Deus. Tamo junto. Valeu, fui. Deixa o like. Comenta bastante abaixo, tá, galera? Que eu tô pegando aqui. Tô chamando vários takes. E aí, e aí. Isso é nóis. Valeu. Fui. 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 Obrigado.